Oiê meninas, olha só a Mel, ela será a nossa nova conterrânea aqui em casa, tá? Ela tá aí com um mês e uma semana, meninas, e ela é uma mexiça de pitbull que o meu esposo comprou, tá? Pra ficar aqui com a gente, pra fazer companhia, brincar muito, e eu já tô tirando bastante fotos dela aí. Gravei mini vídeos dela, tá? Brincando com meu esposo aqui em casa, dela também aprontando que ela já começou a puxar os tapetes. E breve, vou gravar mais vídeos dela pra vocês, tá bom? Então, sempre que vocês verem ela no vídeo, vocês já vão saber que ela é a nossa pequenina aqui em casa, e o nome dela é Mel. Ela é muito fofinha, muito brincalhona, né? E é isso, meninas, fiquem agora com os mini vídeos dela, tá? Beijinhos no coração, espero que vocês tenham gostado do mini vídeo. E breve, vou trazer Mel aqui mais vezes pra estar com a gente, tá? Beijinhos, tchau! Fiquem aí com o restinho dos vídeos, tá? E aí E aí E aí E aí E aí Mel? Não, Mel. Não, não